Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, o São Francisco deu senão é Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, o São Francisco deu senão é Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, o São Francisco deu senão é Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Tchau Tchau Obrigado.